Bora invadir o SA13 e bater no rato? Eu já tô conversando com o Nuno, vai ter que devolver SA12, SA13, SA23. Já tô resolvendo. Calma, estamos em negociações. De quem que é isso, meus servidores? Vamos ver. Você ataca fora, tá? Não, o 13 é rádio, não é? Não. É sim, é rádio. Já chama o Plim Plim com o personagem novo. Ih, Deus do céu, ele não vai ficar bom, vai ficar bom. Ele vai ganhar o personagem novo no iPhone 15 pra jogar no... SA12, é a nossa. Onde vocês estão conseguindo esses trem de jeito aí, mano? Olha aí, ó, tio, já vou reivindicar esse server aqui, ele vai pagar 2, esse SA12. O SA13 vai pra Rádio Pira. Meu Deus, olha o Rack Shunker, velho. Mano, o boneco, ele tem 2 anos e ele tá com 349. Ah, pelo menos passou por 300. Kizuna tá jogando ainda, ó, 327. Rapaz, quem que é esse Rack H caveirão aqui? Que que é isso? A resistência, tá bajucando lá, ele. Caralho, que resistência. É essa aqui, com o 3MV, você tem que tá de pau. Que que é isso aqui, velho? DPH caveirão. Nossa, não mora, velho. Cadê, ó, e o 23? Tá com quem o 23? Ixi, o 23 é mais fácil ainda, 7, 7? Ixi, isso aqui já é nova. Isso aqui já é nova, né? Eu quero o 22. Isso é o 22, pelo menos. Quem que é o 22? Vamos ver. Não era do Gela? É do Gela. É isso aí. É do invade? O Beto vai atrás do 41. O Beto, ele quer o data, né? Qual que é o serve das casadas? É o 41 mesmo. Olicia Sagi, mano. Olicia Sagi, velho. Olicia Sagi, velho. Puta que pariu. Meu Deus, pau torano, mano. Esse cara já jogou com a gente há um tempo atrás, Sagi? Não é estranho de Niki. É, o Niki dele não é estranho. Pau, pau torano. Aonde que ele jogou que eu não lembro? Eu sou o líder agora. Chega, pianinho. E aí? Você é líder do quê? Cadê o Starion? Meu garoto, tô tentando cuidar. Meu Deus, o Beto é o líder agora? Esse pau torano era o que basava em financiadores. Ficou falando com o avô da Duda. Tentou entrar no time do Freire. E dá rasteiras mais porcadas. Não entendi quando aceitaram o cara. É, provavelmente o pessoal não lembrava dessa história alguma coisa. Eu tava tentando lembrar de onde que era ele, porque eu lembro o Niki. Ele não era do SA22, não? Ele não veio na leva do time do FF lá? Acho que foi isso, não foi não? Acho que o de hack? O que que tá feito de hack? O Night Pro? Cara, eu sei que o pessoal falou que tava rolando um hack de ataque speed, né? Mas gravou ontem aí no clube da Wings, o Samuco. Eu não sei quem gravou aí, mas foi lá e viu mesmo. O cara tava... Arminha cinza, assim, batia mais rápido que quem tava com o Mítico. Não, mas a arma é só o visual, né? Não sim, ele tava vindo com a arminha... O cara no vizinho, mas não aguentou três e... O cara chamou lá, mostrou, tá rapidão. Caramba, aí ele tem... Tem caras da Império de hack. O Akasa tava fuchitado. Quem que é o Akasa? O Akasa não é aquele cara que era o Urubu, que ficava jogando contra a gente, e depois entrou o Palianzo e saiu tudo. Não era um cara que ficava batendo nele? Ele era level baixo e tal. Caramba, tem 100 dias já de Night Pro? Sério isso? Caraca, velho. Eles devem liberar oito e pouco, velho. Não vai ser até essa hora, não. Evento de check-in, evento de masmorra, floresta de treinamento, evento de criação. Semana 2, celebração de 100 dias, evento de check-in. Check-in de parabenização, diretiva de desenvolvimento de celebração, evento de masmorra, terra da prosperidade. Masmorra da celebração, evento de PA. Terceira-semana, evento de check-in, ruínas de Sancona, evento diretiva da Guild. É bastante evento. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Pros, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.